Proteínas, mas afinal, será que elas só servem para repor músculos, para crescer músculos? Doutor André Weiner, dinotrólogo, volta, querido. Seja bem-vindo. Boa tarde, que bom que deu tempo de você voltar ainda ao vivo, mas a gente vai reprisar aí, tem pauta sua nas nossas reprises nos próximos dias. Aguardem que foi um assunto bem bacana, não vou contar com ele não, tudo surpresa. Mas vamos lá, vamos começar começando. Daqui a pouquinho a gente vai colocar um vídeo que vai explicar aí a respeito das proteínas, mas já te pergunto, proteína é só para construir músculo? Como é que é essa história? Para que servem as proteínas? Proteína, na verdade, são macromoléculas, que a gente acaba vendo no vídeo, formadas a partir de aminoácidos, que elas têm inúmeras funções no nosso corpo. Elas, inclusive, elas ficam armazenadas no nosso músculo, então aquela famosa coisa de academia, vou comer frango, para ganhar músculo. A proteína serve só para o músculo, não, a proteína serve para a mão. A proteína serve para transportar outros nutrientes, a proteína serve para a formação de enzimas, formação de hormônios, por exemplo, a insulina, a hemoglobina. Então, ela tem inúmeras funções no nosso corpo, todas as células do nosso corpo têm proteína. Então, a gente não vive sem proteína. A proteína não é só o simples fato da gente ir fazer atividade física, para ganhar máscara e ficar forte, ficar trincado, sarado, o que quer que seja. Dá para dosar proteína no sangue para saber se a quantidade adequada é consumida? Dá para a gente ter alguns exames que a gente consegue fazer, Carol, que a gente consegue diferenciar a quantidade de proteína que a gente consome e a quantidade de proteína, entre aspas, que a gente excreta pela urina. Para ver o quanto tem, então, no organismo. Isso, através do nitrogênio, né? Nitrogênio. Isso, através do nitrogênio urinário que a gente chama, porque a formação da molécula da proteína, ela tem nitrogênio na sua formação. E o rim acaba eliminando uma parte desse nitrogênio. E através de alguns exames, a gente consegue saber se realmente a gente está consumindo ou se está gastando a mais do que a gente consome, para a gente saber se realmente esse balanço, que a gente chama de balanço nitrogenado, ele realmente é positivo, ele é negativo, a gente consegue contrabalancear realmente se a alimentação está sendo equilibrada ou não. Que legal! Então, meninas, dá para dosar. Então, seria o... qual o exame mesmo? É um exame que se chama balanço nitrogenado. Balanço nitrogenado. Eu achei interessante porque, assim, tem muita gente que resolveu tirar o carboidrato, a dieta da proteína e tudo mais, e acaba comendo mais proteína do que deve. A gente já falou disso aqui. Não vamos falar de novo. Não é o intuito. Porém, a gente sabe que pode ter uma sobrecarga no rim, se aumentar muito a proteína. Então, gente, olha que bacana. A gente pode dosar para ver se a alimentação está legal, se o equilíbrio... Se estamos fazendo direitinho, né? Sim, e fora os outros exames, exames de função renal, de função hepática, tem N exames que a gente consegue detectar e até pela própria alimentação, que muitas vezes o paciente, por um acréscimo, um consumo muito alto de proteína, ele simplesmente deixa de ganhar massa para começar a ganhar gordura. Ah, porque a proteína também vem acompanhada de gordura. Como a gente sempre falou aqui, nosso organismo, tudo que vem a mais, ele não vai desperdiçar, ele vai guardar de algum jeito. Entendi. Então, muitas vezes a proteína, o excesso de proteína pode, além de interferir no rim, interferir no fígado, ele vai acabar armazenando e a pessoa acaba ganhando peso, não de massa. Olha só. De gordura. Então, toma muito cuidado. Vamos colocar nosso vídeozinho, então, porque ele mostra exatamente isso. Vamos ver. Na tela, então, é isso aí. Isso são aminoácidos, né? Se quiser pausar, só para... Vamos pausar aí, então. Uma coisa bem rapidinha. Esses são os aminoácidos que são as estruturas primárias da formação dessa cadeia de proteína. Isso pode soltar que ele vai mostrando. Vamos seguir. Esses aminoácidos, eles vão acabar se juntando, né? Essas estruturas, elas vão se libertando uma da outra e ligações peptídicas vão sendo feitas e elas acabam formando esses blocos de proteína. E esses blocos, pode pausar um pouquinho? Você vê que isso é como se fosse um filamento proteico. Então, são vários aminoácidos que vão se juntando um no outro, né? Então, você pode ter de 20, 50, até milhares de aminoácidos vão se juntando um no outro e a sequência em que eles se juntam vai formar um tipo de proteína. Entendi. Então, a sequência e a quantidade de aminoácidos, quando eles se juntam nessa estrutura, vai formar uma proteína. Então, só pra você ter uma ideia, tem proteínas que são antagônicas, tem funções diferentes no nosso organismo, mas na sua estrutura total, por exemplo, ela pode ter dois aminoácidos diferentes uma da outra só. Ser totalmente igual, ter troca em dois aminoácidos e as funções serem totalmente diferentes. Entendi. Então, essa totalmente ligada, não é ligada aleatoriamente de qualquer jeito. Que legal. Agora sim, então, proteína, quando a gente fala proteína é tudo igual, não é tudo igual. Não, não é tudo igual. Cada proteína tem uma formação diferente de aminoácidos. Cada proteína tem uma formação diferente, um tamanho diferente, um peso molecular diferente, com uma função diferente, uma estrutura diferente. A proteína é uma estrutura, vamos dizer assim, em 3D. Ela tem essa formação primária que é a que está mostrando nesse vídeo, que é o filamento. Se quiser soltar o vídeo, pode soltar. Vamos lá, vamos continuar com o vídeo, então. Que legal isso, André. Não sabia, não tinha a menor ideia, na verdade. E aí, essas estruturas, elas vão... pode pausar um pouquinho? Elas vão ter todas essas funções que eu falei aqui, de armazenamento, elas vão formar enzimas, células de defesa, células estruturais, por exemplo, colágeno. A proteína é uma proteína de função estrutural da nossa pele, que a gente já falou também, N, N, N pautas aqui. E cada alimento, desculpa te interromper, mas só para fechar esse pensamento. Cada alimento, então, que tem proteína, vai ter aminoácidos diferentes. Então, o aminoácido da carne é diferente do aminoácido do ovo. Sim. Podemos dizer assim, tudo tem proteína, porém, são aminoácidos diferentes. Alguns alimentos faltam, alguns tipos de aminoácidos, outros são mais completos. Por exemplo, o ovo, tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Por isso que o ovo é super completo, porque ele tem todos os aminoácidos. Exatamente, aminoácidos essenciais que a gente precisa. A carne tem quase todos. Entendi. Os aminoácidos vegetais, né, das leguminosas, eles têm a falta, algum ou outro, mas depende também do certo tipo de alimento. Por isso que você tem que complementar na alimentação. A gente fala que a alimentação tem que ser completa, inclusive, nessa parte proteica, a parte aminoácidos. Porque cada alimento tem a sua característica. Cada alimento vai nos fornecer um tipo de aminoácidos, um tipo de proteína, que vai ter uma função diferente. Que legal. Seja estrutural, seja de transporte, seja de enzimas, seja de anticorpos, seja de N fatores e N tipos de proteína, cada uma com a sua função. Perfeito, perfeito. Então, você está vendo que não é só. Não é só muscular. Vamos seguir com o vídeo, porque eu achei isso muito interessante. Por isso que os alimentos, a gente fala, ah, é tudo proteína, mas são diferentes, né? Vamos lá. Células de defesa, então, os anticorpos, né, eles provêm das proteínas. Então, para a gente ter formação de anticorpos, a gente precisa da proteína. De proteína. Para a proteção contra... Quando cai a imunidade, então, é porque tem que consumir mais proteína. Tem que consumir proteína. O colágeno, então, são proteínas estruturais. Tá. Proteínas de transporte. Então, essas bombas de cálcio, que vão colocar o cálcio para dentro da célula. A comunicação, então, a insulina também. O carboidrato vai fazer ela ser proteína, porém, ela precisa chegar também. Isso, mas a formação da insulina é proteica. Ah, é proteica. É proteica. Enzimas, né? Então, amilase e outros, para a função de gestoras também, dependem. São formados por proteínas de estoque. Então, a ferritina, que é aquela que vai armazenar o ferro dentro dela para fazer o transporte, ela também é uma proteína. Então, você vê que tudo isso... Falta de proteína também pode ocasionar, então, falta de ferro. Porque a pessoa não vai ter onde estocar. Sim. Não acredito. Gente, olha como uma coisa está ligada à outra. Tem perguntinha, diretor? Vamos aproveitar e fazer uma pergunta agora, então? Vamos ver de quem que é, olha. Um beijo. Que foto linda com a nenê. É da Mar. Mar, um beijo para você. Gostaria de saber sobre a dieta da proteína, quais os benefícios para o organismo e se todos podem fazer. Bom, então, já falo dessa dieta algumas vezes. Vamos fazer o seguinte, doutor André. Resumindo, diga o perigo da dieta da proteína. Dieta da proteína, qualquer dieta que é muito restritiva vai faltar algum nutriente. Não é só porque a dieta da proteína, você tem que ingerir carboidrato, ingerir gordura em quantidades adequadas, em equilíbrio. A dieta da proteína não é todo mundo que pode fazer. Cada um tem o seu pensamento. Eu não aconselho a fazer, se for fazer por longo prazo. Tem a indicação certa com os exames corretos. Agora, a dieta da proteína, você tem uma perda de peso a curto prazo maior, por fatores que não é só de perda de gordura, mas também por perda de outros nutrientes, inclusive perda de água. Então, toma muito cuidado com a dieta da proteína. Não é tão vantajoso. Na balança, você vê menos peso, mas quando você faz a composição corporal, de repente você se engana. Tem ainda uma quantidade de gordura alta, com peso baixo, que também não é o que a gente quer. A gente quer um corpo saudável, com tudo em equilíbrio. Até porque a proteína, na verdade, a quantidade de proteína que a gente tem que ingerir na dieta, em valores calóricos, se a gente for pegar de um total de 100% de caloria, mais ou menos de 15%, a 16%, a 17%, 20% do valor calórico total do plano alimentar é proteína. Se a gente for pegar em quantidade de gramas por quilo, gira em torno de 1 a 1,2, 1,3 gramas por quilo por dia de proteína. Então, se você pesa 50 quilos, pode ingerir de 50 a 75, 80 gramas de proteína. Sem contar quem faz atividade física, depende do tipo, aumenta. Você tem que ingerir mais proteína. Tem que ingerir mais. E para ganhar massa muscular, muito mais. Então, tem pessoas que ingerem até 2 gramas de proteína por quilo por dia. Se você não faz atividade física, sedentário, ingere 2, 2 gramas e meio de proteína por quilo por dia, você não vai ter o benefício. Você vai acabar ganhando peso, não em relação à massa muscular. Agora, se você faz atividade física pesada, com alimentação balanceada, uma qualidade boa de alimento que vai nos fornecer a proteína, aí você tem os benefícios desse alimento e dessa proteína. Então, toma muito cuidado com a qualidade e com a quantidade de proteína que você vai comer. Arrasou. Vamos, então, para a gente fechar, mostrar aqui, porque ele me fez um desafio, para eu acertar onde tem proteína e onde não tem proteína. Vamos lá, eu faço o desafio com vocês. Vamos juntos, então, meninos. Ovos, ovos, proteína. Ovo, bacanão, você falou que ele tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Aqui a gente tem o whey, proteína, o whey é proteína pura também. Que é devido, muitas vezes, do leite ou de outras fontes. Carne vermelha, proteína. Carne também, só proteína. Tem quase todos os aminoácidos. A carne, o ovo e o leite são, teoricamente, os mais completos em aminoácidos essenciais. Mas o melhor ainda é o ovo. Aí a gente vem para esse prato aqui, que está vermelhinho sempre, né? Aquele muito cuidado, alerta. Isso aqui não tem nada de proteína. Acertei ou errei? Errou. Errei? Errei. Chocolate tem proteína? Tem. Pode não ter muito. A cara do Chico. Não tem muito, mas tem proteína. E o bolinho também tem proteína. Aqui também tem proteína? Tem proteína. Pouco, mas tem. Vai ter em uma porção dessa, dois gramas, um grama de proteína, mas tem proteína. Mas tem proteína. Aqui a aveia. Vou chutar. Tem? Tem proteína. Tem? Tem uma quantidade legal? Razoável. Geralmente uma porção também em quatro gramas, três gramas, não é muita coisa, mas tem proteína. Mas já diminuiu o índice glicêmico dessa aveia, né? Já ajuda bastante. Isso é legal. Brócolis e couve tem proteína. Tem proteína. Eles são legais de origem vegetal, né? Tem proteína. Chimeji também, né? Também tem proteína. Tá. Chimeji, tach, cogumelos. Os vegetais, os leguminosos, eles têm quantidade menores e a qualidade da proteína germana não é tão boa quanto a proteína animal. Por isso que o vegetariano tem que ter uma alimentação bem balanceada para poder atingir todos os aportes proteicos e o tipo de aminoácido que ele precisa ingerir. Leite. Tem proteína que é a caseína. Tem a caseína e tem o soro do leite que é da onde é feito o whey protein. Ah, então são coisas diferentes. Podemos falar isso em um programa no que vem, né? Podemos, claro. A diferença do nosso soro do leite e do whey. Vou pensar nisso. Para fechar então, arroz tem proteína? Tem proteína. O integral tem proteína na casca. O branco não. O branco já quase não tem nada de proteína. Por isso que o índice glicêmico é menor. Isso, porque tem a causa da fibra e a proteína, tem na casca a proteína, complexo B, mas o arroz integral é um produto bem legal em relação à proteína. O arroz branco tem um pouquinho, mas também tem. O mesmo ocorre com pão integral e pão branco? Os dois tem proteína. Os dois tem proteína. Mesmo branco? Mesmo branco. Pouco, bem menos, quase metade em relação a esse, mas também tem. E maçã e banana também? Também tem. Olha, gente. Então tudo tem proteína. Tudo tem proteína. Porque a gente tem que prestar atenção assim, alimentos proteicos, que a gente fala aqui, que a gente fala, vou comer uma proteína e comer um carboidrato. Quando a gente fala, ah, comi pão, é um carboidrato? É um carboidrato porque a maior parte do nutriente do pão é de carboidrato, mas ele tem proteína. Então a maioria dos alimentos são compostos de todos os macronutrientes. E é bom saber disso para a gente não ultrapassar o que pode e também não comer pouco. Claro, mas você não vai contar meio grama de proteína. Então, por isso que quando a gente conta o alimento proteico, numa forma geral, num plano alimentar, a gente vai falar, a nutrição vai falar do ovo, da carne, do leite, do frango, do peixe, do porco. Então os outros tipos de alimentos, eles entram, se encaixam no carboidrato, na gordura, mas muitas vezes a carne também tem a gordura, por exemplo, a gente não conta como a gordura, como proteína. Doutor André, arrasa sempre, tá vendo? Desmistificamos, então muita coisa tem proteína que a gente não sabia, mais do que isso. Ela não serve só para recuperação muscular, para ganho de massa magra, serve para um monte de outras coisas. Vamos manter a nossa proteína em dia também, escolhendo sempre as melhores opções. E eu só posso agradecer mais uma vez. Querido, obrigada por esse ano, pela parceria, por todas as pautas, todos os ensinamentos, todas as aulas que você nos deu aqui no ano de 2014. Obrigado pelo convite, é sempre muito honrado estar aqui. E no último, né? Eu vim no primeiro desse... Tá vendo? No ao vivo desse ano. E vim no primeiro do cenário novo também. Do cenário novo, eu lembro, verdade. E agora no último do ano. Eu fico muito feliz. 2015, claro que o doutor André estará com a gente. Eu vou passar para vocês o Instagram. Quem quiser segui-lo, tem sempre dica bacana. André, underline, nutrólogo. André, underline, nutrólogo. Doutor, então, o André Weinert estará com a gente no ano que vem. Obrigada. Um feliz ano novo. Obrigado a vocês também. Um Natal maravilhoso para você e sua família, viu? Passou também. Beijão para a esposa, para o sobrinho, para todo mundo. Obrigado. Beijo, querido. Até a próxima. Ai, que coisa.